meu nome é Clemson sou biólogo antes de começar o vídeo aqui eu vou pedir para vocês uma coisa muito importante é se inscrever aqui no canal né e ativar o sininho para receber os futuros vídeos então vamos ao tema do vídeo de hoje eu já tinha colocado um vídeo antes aqui no canal sobre esse inseto né eu descobri o nome do inseto eu outro vídeo era que eu não sabia que eu tinha colocado a espuminha uma espuminha no meio da floresta um negócio assim vou deixar aqui no card aqui ou no final do vídeo como sugestão mas é essa espuminha que eu tô falando é essa aqui que tá no chão aqui como vocês podem ver tá vendo são várias ele tem mais e tem outras aí eu sempre vi esse negócio a gente sempre passava aqui vi e falei gente que será isso aí eu perguntei para um professor nosso ele falou que provavelmente pode ser de um inseto e tal e tudo mais gente aí eu vou procurar saber né fui na internet tal não acho tava achando não achei já tava ficando nervoso né a gente fica nervoso mas aí um dia eu tava com esse livrinho aqui ele é um chama guia prático é da editora nobel já um livro bem antigo né eu ganhei esse livro até eu era pequeno gostava muito de animais e tudo mais sei sempre que minha família me dava e esse é um deles é uma coleção de vários livros eu posso fazer até um vídeo depois falando sobre eles os que eu tenho né guardado mas só de um dia de curiosidade quando eu peguei né esse livro folheando ele eu vi aqui deixa eu pegar aqui mas aqui eu tô com a mão solta ou sem tripé é aqui tá escrito aqui ó aí eu vi assim cigarrinha espumosa espumosa foi esse nome aí eu já lembrei na hora de espuma espuminha falei opa aí lendo aqui eu fui vendo tem aparelhinha semelhante a uma rã conhecida como cigarrinha espumosa por causa do da massa de espuma branca que as ninfas produzem a para se ocultar enquanto desenvolvem eu falei olha aí no outro vídeo que eu coloquei que eu não sabia o que era eu achei um inseto no meio da espuma e era ninfa dessa cigarrinha que é da espécie filianos espuma espumários né vou filmar aqui no livro vocês verem essa aí ó tá vendo aí esse livro aí tem ele é bacaninha assim bem simples ele o tipo de habitat nesse aqui ele tem também a ordem do inseto questão do inseto são ordens né mas assim como ele é antigo já tem muitos erros assim não é os erros taxonômicos no caso né talvez a imagem não corresponde a espécie escrita também o nome da espécie já mudou e entre outros aí eu posso explicar isso no vídeo se eu for fazer um relacionado ao a esses livros esses dias mas é o vídeo hoje é mais interessante eu quero compartilhar com vocês é isso que eu quando eu peguei eu vi descobri o nome da espécie né que é esse aí mesmo a cigarrinha espumosa que faz deixa eu abaixar aqui essa espuminha aí no outro vídeo até destruir uma das espumas eu falei assim ah eu não gosto de fazer isso né mas como todo bom cientista e todo bom pesquisador a gente tem que sacrificar uma coisa para descobrir para saber o que ela é né aí eu fiz abrir e vi aquele inseto lá dentro eu falei opa então pode para mim pode ser de um inseto mas eu achei que no início era uma armadilha de um outro bicho coisa assim confesso até no início eu achei que era de um anfíbio mas não é de um realmente um inseto desse inseto esse cigarrinho aí eu por curiosidade né eu já tava com isso na cabeça quando eu peguei o livro eu achei essa a espécie óbvio você vê aí citando a importância a internet hoje lógico que ajuda muito a gente auxilia uns 90 por cento mas você vê eu consegui achar uma espécie num livrinho simples desse que como eu disse já tem erros taxonômicos erros de fotos entre outros e é um livro antigo assim mas eu achei aqui e eu descobri a espécie eu tava doido para saber que se era de um fibra se era de inseto que diabo era isso aí achei é da cigarrinha espumosa filenio filé fila e nos espumários que chama o nome científico dela e é uma curiosidade bacana né aí fala que os adultos são acinzentados ou escar castanhados né com padrão variável e a cabeça muitas vezes de cor cinza mais clara são parecidos com um arranque parece que parece com um arranque não né tá vendo tem um estranho estranho nesse livro assim mas tá valendo o bom é que eu descobri a espécie né que é importante então a curiosidade hoje mais foi essa né pessoal então sempre recorrer a livros livros antigos ou livros mesmo né não ficar só na internet assim aqui é o hábito de ler eu acho muito importante isso dá mais para a gente que é das áreas das ciências naturais área da biologia entre outros é importante que há esse hábito de sempre tem constante leitura né não só na internet como eu disse a internet sim auxilia ajuda muito não vou confessar ela se não fosse a internet hoje não descobri mas só para você ver descobrir a espécie através do livro talvez muita gente já conhece essa espécie muitos biólogos talvez estejam assistindo já sabe da espécie da final que nem bobo né é um biólogo não sabia mas eu não sabia que estava de eu saber agora descobrir então essa foi a curiosidade de hoje né a cigarrinha espumosa filainos espumários essa foi a curiosidade de hoje pessoal então vamos lá ao final do vídeo vemos que você até nós estamos vendo que você até agora não se inscreveu no canal porque não se inscreve você vê os passarinhos estão até tristes hoje estão de chuvoso aqui choveu uma chuva forte daqui a pouco começou a pingar então inscreva-se no canal deixa aquele seu joinha se gostou e se já conhecia esse inseto deixe nos comentários do que você conhecia sobre ele se não conhecia também comente fala que já deu fala se já viu ele algum lugar essa espuminha no meio da floresta ou coisa assim e também compartilhe esse vídeo com seus amigos então pessoal vou ficando por aqui né um grande abraço e até a próxima